Vai ter uma carne moída, suculenta, com quiabo. Bom, vamos pegar a carne? Olha só, aqui tem 300 gramas de patinho moído, que eu já deixei fora da geladeira para ir quebrando o gelo. E enquanto isso, a gente pode preparar os outros ingredientes. Se a carne estiver muito gelada na hora de ir para a panela, ela vai acabar cozinhando sem dourar. E o douradinho é fundamental para dar sabor para o molho. Já vou deixar aqui à mão uma colher de sopa de farinha medida, porque a gente vai usar no preparo da carne. Nivelada a farinha e vai para a tigelinha. Nessa preparação, a gente também vai usar meia cebola picadinha, dois dentes de alho, uma colher de sopa de extrato de tomate e uma xícara e meia de água. Então vamos começar a cortar aqui o quiabo. Olha só, tem 200 gramas. Pode considerar umas 15 unidades. A ponta aqui é só tirar mesmo, esse tantinho aqui. Eu vou tirar tudo antes de começar a cortar, porque fica mais fácil. Deixa eu te contar uma coisa. O quiabo já está lavado, está sequinho, porque esse é um dos truques para ele babar menos. Agora, se você prefere o quiabo com bastante baba, aí é só não secar. Eu estou cortando assim, meio na diagonal, só para dar uma interessância mesmo para o prato. Acho que ele fica mais charmoso. E o tamanho, é um tamanho bom, assim que caiba na garfada. Já vou transferir de volta aqui para essa tigela onde ele estava. São cinco raminhos. O coentro aqui já está lavado e ele vai voltar para a geladeira. Além dos raminhos, dos talos e das folhas aqui do coentro, a gente vai usar também sementes de coentro. Uma colher de chá. Aí eu já vou aproveitar para quebrar no pilão. É pouquinho, só uma colher de chá. Mas olha, faz a maior diferença. Hum, dá uma camada de sabor surpreendente para a carne moída. Bom, agora a gente precisa tomar uma decisão. Você quer a carne mais ou menos apimentada? Quer dizer, se você não quiser pimenta nenhuma, é só não usar. Mas se você quiser tudo mais ardidinho, pode cortar a pimenta em rodelinhas com as sementes. Eu vou querer, assim, só dar uma alegria para o prato, só esquentar um pouquinho. Então, corta na metade. Se tiver semente, raspa com a faca. E agora sim, pode fatiar fininho. Se quiser, pode dar uma repicada para ficar mais fino ainda. Agora vem a dica, porque nem no olho do outro pimenta é refresco. Antes de lavar a mão com sabonete, faça um pouco de óleo, porque a substância que queima a pele é lipossolúvel, ou seja, ela dissolve com o óleo. Aí sim, sabonete e pode enxaguar bem. Eu vou usar uma frigideira só para você ver melhor o que eu estou fazendo, mas é claro que em casa você pode usar uma panela. Fogo médio, já vai o azeite, uma colher de sopa, pode espalhar bem. Aí não vai colocar a carne toda de uma vez. Quem é freguês de longa data aqui sabe que eu estou colocando a carne em montinhos, porque isso ajuda a dar aquele sabor caramelado da carne douradinha que a gente adora. E deixa ela quieta aqui sem mexer por um minuto até dourar bem. Já vou temperar aqui com um pouquinho de sal, pimenta do reino. Eu gosto de misturar as duas pimentas, a do reino e a dedo de moça. e já pode polvilhar a farinha aqui. Essa farinha aqui vai ajudar a encorpar o molho que vai se formar dessa carne. Vamos virar? Olha que beleza! Pois é, mas a gente não quer essa preparação com aquele gosto de farinha crua, né? Então ela precisa cozinhar aqui desde o começo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Experimenta fazer essa técnica para você ver. Pode deixar dourar mais um pouquinho. Então deixa eu aproveitar e picar as folhas e o talo desse coentro. A gente já conquistou aqui esse sabor caramelizado do dourado na carne, né? Então, a gente agora vai transformar em carne moída, bem quebradinha. É só ir apertando assim com a colher de pau e vai soltando. E aproveita e vai raspando o fundo da panela também. Não precisa cozinhar completamente a carne aqui porque ela ainda vai voltar para a panela. A gente só quis dar essa primeira dourada, mas a gente não quer deixar ressecar. Deixa eu pegar uma travessinha para transferir a carne. Como a panela está bem quente, eu vou deixar o fogo baixinho. Pegar com mais um pouquinho de azeite. E aí, a gente já vai limpar esse fundo da panela com meia cebola. Está cortada em cubos grandes. Vai limpando o fundo da panela. Vou jogar o alho. Um minutinho aqui, refogando, e eu já vou juntar uma xícara e meia de água. Esse é o momento de raspar bem o fundo da panela e aproveitar todo esse queimadinho que se formou para dar um sabor delicioso para o molho que vai se formar aqui. Começou a ferver, pode juntar o quiabo e deixar cozinhar por uns quatro minutinhos até ele ficar macio. Deu o tempo aqui do quiabo. e a gente já pode voltar a carne moída. Vai também a pimentinha. E agora, é só mexer, dar uma misturada aqui e deixar cozinhar por mais uns dois minutinhos. A gente quer dar uma encorpada nesse molho e também agregar bem os sabores. Olha que delícia! Já está bem suculenta aqui essa carne, né? Eu vou desligar agora porque ela ainda vai ficar na panela e vai continuar cozinhando um pouco e eu não quero que resseque. Só vou juntar aqui o coentro. Uma misturadela. Um arrozinho branco, hein? Esse prato aqui já estaria ótimo. E aí E aí E aí E aí